Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esses aqui são os capacetes da Pils Spike na versão jeans Eu vou mostrar os dois modelos com detalhes aí, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, o Apanprona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Capacete bem estiloso, bem diferente o grafismo dele, olha que legal A frente dele, parece um All Star aí, imita um All Star, alguma coisa assim Essa é a versão brilho, a forração dele é toda removível, fecho micrométrico Bavete, dá pra entregar com o Smart Trip também, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Entrada de ar no queixo, narigueira alta Agora a versão fosca, olha que legal Ele tem uma riqueza nos detalhes aí na pintura, né? Esse casco é um casco bem leve, bem silencioso E tem um custo-benefício excelente, tá? Por ser tão silencioso e leve aí Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com as outras cores dele aí E do Smart Trip também, caso alguém queira conhecer E dos acessórios, esse capacete tem bastante acessórios Viseira colorida, forração, bastante coisa aí que dá pra agregar ali, se vocês quiserem também, tá bom? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Rua Pamplona, 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, pode chamar a gente aí também nas perguntas do YouTube Que a gente responde Ou direto pelo nosso WhatsApp, valeu? Galera, deixa um like no vídeo aí E qualquer coisa é só chamar a gente, valeu? Pills Spike Star Olha lá, duas versões Fosco e o colorido Brilho Vou tentar focar os detalhes aqui, ó Todos tem essa etiqueta atrás aqui, ó E aqui As duas versões, né? Vai ter um link aí na descrição com as cores, tá? E quem quiser vir ver ao vivo Rua Pamplona, 932 O WhatsApp é 011-99806-7042, valeu? Deixa um like no vídeo, segue a gente aí Tchau, tchau